E aí pessoal, depois de muito tempo retornando aqui com vídeos do Deus 3 né esse aqui é um cast que estava bugado para mim na minha versão GOG, agora estou com a versão Steam, acabei deixando para depois e acabei esquecendo com muito tempo desde o último vídeo. Então esse cast fica aqui em Valley, nessa localização, Lurte, o nome da localização aqui, não sei bem a pronúncia, Lurte, vou mostrar aqui um ponto de referência aqui o poder do corpo com referência, você vai aqui no lado direito, seu mapa, até que a localização, Lurte, 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 você chega aí e vai ter uns caras aí na fogueira, no meio os caras ficavam congelados, não acontecia nada na versão GOG, na Steam, essa aqui é a que você tinha, vamos ver aqui. Que belo banquete, onde é que vocês arranjaram a carne toda? Estão fazendo dois sims. Então assamos um deles. Quero um teco, tem bastante para todo mundo. Vamos ver aqui. Que é um aloprado? Pô, a porta é namorada do cara, será? Yakuuda. Cozinharam ela, canalhas. Mesma coisa de sempre, não faz nada, vou dar uma surra nele. Caius, Jacob, pega ele. Não, não pode ser, socorro. Ele não machucou vocês, deixe ele em paz. Porra, a gente é legal contigo, te oferece porco assado e tu faz isso. Nenhum Zeku vai nos dar oito, mas Zeku é o pai. Vamos aqui dar um tato a esses caras. Galera, estou no bom nesse jogo, que eu voltei a jogar, então praticamente esqueci como é que se joga. E cara, tenho que ter um raio nesse The Witch, que esses arqueiros vim. Cara, são sacana. Vou pegar aqui, que ele safado. Ah, esse slow motion é muito massa. Vamos falar com o carinha lá. Tá machucado? Ah, ah, não. Só que a Yakuuda Zaz foram e assaram ela. Você devia amar aquela porca de verdade. Quem você? Sou Geralt de Rivia. Eu sou o Yontek de, 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 olha só, de aqui mesmo. Rapaz, esses caras são matando dublagem. Você mora nesta vila sozinho? É não. Eles estão em casa. Flap, Hegel, Bebel. São o Klaus e o Igor que sumiram. Quem são Klaus e Igor? O Igor é um bobo que comia grama. O Klaus é o comandante. Todo mundo conhece o Klaus. Mas onde eles estão agora? Sei não. Foram levados pela mágica dos porquinhos, deve ser. Mágica dos porquinhos? Os porcos são mágicos? Claro que são. Vai lá ver. É, vamos dar uma vasculhada no bagulho. Ah, tá bom. Vou dar uma olhada nos porcos. Que ótimo. Então vamos lá ver. O nome desse cast é Ouro de Tolo. É uma das primeiras conteúdo adicional da DLC que foi lançado o jogo. Infelizmente não pude trazer mais cedo porque minha versão estava bugada. É um porco comum pelo jeito, mas meu medalhão está pirando. O IONTEC está certo, eles estão enfeitiçados. Vamos falar lá com o IONTEC. Essa marca de eletrônico. IONTEC? IONTEC? Que? Os porcos. Eles parecem mesmo ser mágicos. É... É que... Ah... Por causa do feitiço, ele foi e deixou eles tudo assim. Quer dizer que aqueles porcos costumavam ser humanos? É... Que que cê acha? Ajuda eles. Traz eles de volta. É... Vamos ajudando, cara. O que fez as pessoas virarem porcos? Foi mágica. Eu fui e dei a chave pro Igor. E ele juntou tudo o povo e eles foram embora. Que chave é essa? Está aqui. Toma. Abre a choupana dos porcos, viu? Choupana dos porcos? Não dá... Não dá ver... Olha a hora desse diálogo a mais. Hum hum hum. Assei ela. Mostrei ela pro Igor. Tá. E ele mandou o povo todo ir embora. Aí eles se transformaram tudo. Tenho que analisar melhor a choupana dos porcos. Onde ela fica? Ué. Pra lá. Pra lá na colina. É só andar e andar. Daí cê chega lá. Sacou? Eu encontro. Só que aí cara. Mas será que dá pra confiar nesse carinha? Esse cara é meio ruim da ideia. É um nubando aqui. Esquece no computador que pula. Pilhar aqui o bagulho que a gente matou dos caras. Não tem nada de interessante não aqui no... Pra pilhar. Então vamos lá. Bom pessoal. Eu pausei aqui né. Tive que fazer uma coisa. Mas voltei. Vamos lá. Continuar. Um tempinho que eu não jogo. Há uns 6, 7 meses que eu não jogo The Witch. Então estou enferrujado. Vamos lá. Carpeado. Depois eu vou dar alguns detalhes aí. Das minhas armas. Eu acho que em alguns vídeos meus anteriores. Tinha um pessoal perguntando. Sobre. É. Tesouro escondido. Não vou não. Tava perguntando sobre minhas espadas né. Bem lento agora. Vamos ver se consigo fazer o efeito especial dela aí. É. Um bônus que ela tem. É um apaziguamento. Esse bônus é muito legal. Porque ele regenera. A vida. Quando os pontos de adrenalina. E. Vigor. Chega ao máximo. De repente zero. E a. Os bandidos aqui. Desculpando aí. Falando demais. Besteira. Também. Ard aqui. Combutação. Combutação no máximo. Ó. Da marcha. Da morte. É. Marcha para a morte. Marcha para a morte. Marcha da morte. Não me lembro bem o nome da. Dificuldade. Mas essa. É. Acho que é. 20% cada dano que leva né. Não é. Meio hard. Colocar aqui. Pelo menos. Um hard. Isso não estou tão ruim. Vai sentir de bruxo. Vai sentir contra alguma pista. Na chocada dos portos. Mais bandidos. Um dos. Um dos. Pô. Os cara tão forte. Não tá. Não tá morrendo. Um. Com. 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 com aziguamento. Ele fica piscando verde e a vida regenerando. Só que no caso aqui, minha vida já está no máximo. A chave de Yontech funcionou, afinal de contas. Pegadas. Vamos analisar essas pegadas. Um porco aqui. Tem que interagir com ele. O medalhão está vibrando. O porco também deve ser da vila. Espera, isso pareceu ser. Você me entende? Tá bom. Vamos tentar o seguinte. Um oink é sim. Dois é não. Tá bom? Deve ser engraçado agora. Não sei há quanto tempo você está aqui, mas deve estar com fome. Tenho algo apetitoso para você. Acho que estava gostoso. Tá legal. Vamos conversar. Vamos ver quem é ele. O Yontech mencionou que só o Herbolário e o Comandante estavam sumidos da vila. Você deve ser um deles. Você é o Klaus, Comandante da vila? Você é o Herbolário do local? Ouvi falar de você. Igor? Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Geralt. Conhece este lugar? É um túmulo? Estamos em um templo? Espere aqui. Vou dar uma olhada. Até mais ver. Ha ha. Oink. Mas tem item aqui para analisar. Manchas de grama na camisa. E um saco com ervas embaixo. Deve ser aquele Herbolário. O Igor. Tinha pelo menos algumas pessoas aqui. Arrastaram alguma coisa. Putz, era para ter olhado aquele ali antes. Choupana dos porcos. Agora faz sentido. Uma moeda de ouro embaixo. O ouro devia estar armazenado aqui. Falei com o porco. Vamos voltar a falar com o Yops. Ah, eu dei a opção. Voltei. Ué, as opções estão tudo cinza. E agora? Vamos ver aqui se tem alguma coisa mais. Tá legal. Vamos conversar. Tinha ouro aqui. Sabe o que aconteceu com ele? Hmm. Tenho que falar com o Yontek sobre isso. Acho que sei o que aconteceu. Estamos em um templo. E tem uma bacia cheia de ouro aqui. O Yontek achou a chave. Mostrou para os aldeões. E a ganância subiu a cabeça. O problema é que ninguém percebeu que talvez o ouro estivesse protegido por uma maldição. Para cancelar esse feitiço, a gente tem que trazer o ouro de volta. Vou perguntar para o Yontek. Talvez ele saiba onde está. O maluco não quer devolver o ouro. Objetivo é todo o jogo. A transformação toda parece uma piada de mau gosto. Ou alguém lançou um feitiço mal feito e deu errado. Vamos lá. Voltar ao menino maluco. Yontek. Tocando no assunto de novo sobre o bônus lá que eu falei. É um encantamento que você coloca na espada com o encantador de runa. Parece que vai chover. Que fica disponível depois da expansão Heart of Stone. Coração de Preda. Assim, traduzindo literalmente. O nome da expansão. Essa expansão é paga, viu galera. Mas vale muito a pena. Aciona 10 horas de jogo. E dá para você dar uma melhorada porreta na sua build, nas suas espadas. É, não vou enfrentar o bicho no caminho não. Vamos virar logo para o cara. Vamos tentar alongar muito esse cast. Para não ficar muito chato. Socorro! Ajuda eu! Meu, o cara está sendo atacado. Não posso vacilar. Esse logo é... Nossa, cara. A marcha da morte é... Não pode ser vacilão não. Por dentro do cara... 3 danos. 3 danos que você leva já era cachorro. Socorro! Ajuda eu! Ajuda aí, cara. Pode fazer maldição? Sim, mas vou precisar da sua ajuda. Ah, tá certo. Você não foi transformado como os outros aldeões. Gostaria de saber o porquê. Por que não fui com eles? Você não pegou nenhum ouro do templo? Ah, não peguei. Pra quê? É, maluco. Pode ficar rico. Roubaram algum ouro. Foi isso que causou a maldição. Sabe onde o ouro está? Já esconde ele. Bom, você vai ter que devolver ele. E todos os aldeões precisam estar lá quando você fizer isso. Ah, o quê? Pegue o ouro. Eu vou reunir os porcos. Me encontre no moinho para todo mundo ir para a show plana dos porcos. Deve dar certo. A gente vai salvar eles. Vou pegar o ouro. Tenho que achar um jeito de levar os porcos para lá. Axie, talvez. Vamos lá, que levou Axie aqui. Muito nulo nesse jogo. Muito nulo. Andando em direção ao moinho, porquinhos. Me esperem lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê os outros? Cadê os outros? Tá ali em cima. Pra cá no mapa. Mais... Forcos aqui. Um monte de banho. Um monte de banho. Só de 고민. Um monte de banho. Uh! Um monte de banho. Um monte de banho. Um monte de banho. Peraça11 Right. Pega lá o que você quer pra fazer no mau tempo. Sorte grande, viu? Eu pego tudo e coloco no lugar. Isso é. Anda logo, vamos. Vou explotar esse cara. Eu odeio jogar esse jogo quando tá chovendo, né? Não precisa comigo. Fica muito... Fica muito dark. Fica muito... Sei lá, eu não gosto. Vamos, amigo. Acelera aí. Anda logo, vamos. Tem inimigo ali. Porra, Knackers. Os Knackers. Os Knackers. Os Knackers. Do meu amigo lá do Skelling. É... Rapaz! Sacra tapendo esses malditos, é! 20 porcento de dano. Não acredito que eu vou morrer por Neckr, cara. Eita, meu bairro da porra. A pressão de Neckr. Calma aí, cara. Eita, porra. Ainda bem que ativou o encantamento da espada. Enfaziguamento. Cadê? Tem mais? Tem não. Mostra aqui pra vocês, pessoal. Esse encantamento. Não vejo que não tem mais inimigos do que perto. Ajuda pra porra. Esse encantamento aí. Coloca uma espada pra não... Eu vou lá perco. E... Sua vida regenera. Mostra aqui pra vocês. Não, não é que não. Cadê? Inventário. Aqui. Aqui, ó. Apaziguamento. É, quando seus pontos de adrenalina e Vigor chegam no nível máximo, eles caem sem cessar. E durante isso, sua... Seu HP é regenerado. Cai na outra espada... Na outra espada não. Na minha armadura eu coloquei pra... Um encantamento pra... Dar 100% de chance de iniciar um... Escudo Quinto. Ajuda demais nas batalhas. Ajuda demais nas batalhas. Chegamos aqui na caverna. Na caverna não. A chupana dos porcos. O leitãozão lá. O leitãozão lá. Eu sou eu de novo. Valeu. É cedo demais para comemorar. Temos que contar as cabeças humanas. Não tem mais nada para fazer já. É quase todo mundo do grupo. Valeu, homem dos cabelos brancos. É, o maluco ajudou, né? Agradeçam ao Yontech. Ele me ajudou muito. Mas foi o Yontech que trouxe a chave para a gente. Ele devia saber que o ouro estava amaldiçoado. Não quis ir com a gente. É... Mas... Eu... Foi o Igor. O Igor queria... Você não vai se safar de susto. Ah, o maluco ele não sente mais. Socorro. Ele é louco, ele não sente mais. Vamos ajudar ele. O primeiro que levantar um dedo contra o Yontech vai ficar sem ele. Oh, oh. A gente só estava... Essa viração vai acabar com a gente. Vamos embora daqui lá. Os caras... Os caras regaram. Valeu. É melhor você não voltar para a vila. A coisa pode ficar feia para você. Você vai ter que achar outro lugar para viver. Ah... Ah... Sei lá o que você quer dizer. Boa sorte para você. É bom procurar outro lugar. Os caras vão te lixar. É, acabou. Só dois pontos de experiência. É porque meu level está estrondosamente acima do recomendável. Acho que esse cash dá uns 500 ou 600 de XP. Se estiver num... Nível... Um pouco acima. Vamos dar uma... Verificada aqui se tem alguma coisa interessante, né? Clio. Pedra de runa. Aí a gente se despede do vídeo, pessoal. Talvez tem algum item bom aí, né? Algum... Algum diagrama de... Preparação de fórmula. Vamos ver aqui se esses baús aqui tem alguma coisa importante ou interessante. É só diagrama mesmo. É... Inútil. É... No The Witch, né? Cavernas de grutos. É... É... Sempre bom o cara dar uma atenção especial sobre... Pilhar itens. Porque às vezes deve ter algum diagrama bem legal, né? Boa arma. Alguma espada. Boa armadura. Vamos ver se tem mais algum por aqui. Ou tem uma caixa ali. Opa. Espada de aço felina lentária. Melhorada. Lentária. Ué, não é até a grão mestre não. Negócio. Deve ser a melhorada comum. Ou estou ficando doido? Alguém pode comentar no vídeo aí. Me explicando aí. Que eu não entendi não, cara. Lentária. Para mim que era até grão mestre, né? No jogo base é até obra prima. Depois é grão mestre. Acabulado, cara. Acho que eu vou olhar aqui. Vamos ver aqui nos itens de criação. Se ela tiver o... O dano dela menor, né? É... Vamos ver aqui como é que é o poder dela, né? A força dela é de estrago. Porra. Duzentos e pouco acima da que eu estou usando. A que eu estou usando é a do lobo grão mestre. Espada de aço grão mestre. Caramba, velho. E a melhorada. Quer dizer que tem a base ainda. A lendária base e a lendária melhorada. Porra. Pô, valeu a pena o vídeo, né? Voltando e achando isso já. Pois é, pessoal. Se vocês tiverem alguma informação mais sobre essa espada. Armadura lendária e da Celina. Só comente aí no... Eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu. Falou. Não esquece de deixar o joinha. Não esquece de deixar o joinha. Falou. 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 Falou.